O rei Salomão vai relatar em Provérbios 4,18 O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até a sede e a perfeita. Então a cada dia nós temos a oportunidade de crescer, de nos agigantar dentro das situações das mais diversas. Não querendo olhar para o defeito dos outros ou para as situações dos outros, não. Foque em você e observe que você pode mudar em você, para que assim você possa ter uma jornada brilhante, triunfante, grandiosa, na presença de Deus e no decorrer deste mundo que você estiver aqui passando na Terra. Dessa forma, não olhe para os defeitos dos outros. Foque que você pode mudar em você e isso te ajudará a crescer.